Hoje vamos ler então Marcos 9, 38 ao 40. Disse-lhe João. Mestre, vimos um homem que então não me espelha demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos porque não seguiu conosco. Mas Jesus respondeu, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Mas Jesus respondeu, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em seu nome. Nós lhe proibimos, porque ele não seguiu nos seguindo. Jesus aber sprach, wehret ihm nicht, denn es ihr niemand, der ein Wunderwerk in meinem Namen tut und bald übel von mir zu erden vermögen wird. Denn wer nicht wider uns ist, ist für uns. Erein sagt er zu ihm, Meister, wir haben einen Mann gesehen, der in deinen Namen Dämonen erstrebt und er folgt uns nicht. Und wir verboten es ihm, weil er nicht mit uns ging. Aber Jesus antwortet, verbiete es ihm nicht. Denn es gibt niemand, der in meinem Namen Wunder tut und dann schlecht über mich retten kann. Denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns.